Meu povo bonito, meu povo fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe e voltei E voltei rindo muito, né? Como é que a gente dá um rir desses artistas, gente? Se você escutar um barulhinho aqui, é que a gente tá arrumando as coisinhas lá na cozinha E vai ser novidade lá no meu canal Histórias com Cléo Loyola Que eu vou mostrar mais tarde a mudança da minha cozinha A mudança minha vai ser boa quando eu mudar para a minha casa própria, né? Que breve vocês terão muitas surpresas, Fortex Pra vocês que estão chegando agora, eu já peço que vocês se inscrevam Arrumar aí os 250 mil inscritos E vão lá pro meu canal Cléo Fofoqueira também, que vai ter vídeo lá, Fortex E eu sempre posto um vídeo, cerca de 11h30, meia-noite No canal Histórias com Cléo Loyola, tá? E hoje vai ter uma surpresa legal lá pra vocês Gente, vamos falar aqui de Eduardo Costa, né? Eduardo Costa sempre traz as suas polêmicas em rede social Nem gosto muito de falar dele, né? Porque assim, sei lá, é um pouco estranho Admiro muito o Eduardo Costa aí que faz músicas Fortex, né? É um excelente profissional Mas parece que não se dá bem muito com as mulheres É, agora ele arrumou uma que era casada, né? Um presentinho de Zeus Esse é o presentinho de Zeus, né? Vamos ver quanto tempo dura Até ele meter-lhe o pé Não sei se sabe aonde nela, né? Porque a mulher largou a casa Três filhos, parece Pra ir viver com o Eduardo Bostex Quer dizer, Eduardo Costa Entendeu? Na casa dele, na mansão E agora tá cheia de amores Gente, como é que pode, né? A gente vê cada coisa que a gente não acredita A gente fica de queixo caído, galera Me conte aí, como é que tá a sua região? Tá frio ou tá quente? Gente, aqui no frio Ontem foi assim, ó E o nosso Goiás é caliente É quente É terra Fortex, né? Mas ontem eu me dormi até de meia, meu bem Com dois adredons Tava gelando tudo Eu e os meus filhotes, né? Que é os meus bichinhos de estimação Beijo, povo de Caldas Nova Fortex É, que está aí Com os mega surpresos aí Gente, me sigam lá no meu Instagram Que deixarei o link do meu Instagram Aqui embaixo Para vocês me seguirem lá embaixo É, lá embaixo Lá embaixo Gente, vocês já usaram esse shampoo aqui? Eu ganhei esse shampoo aqui Eu queria perguntar no meu Instagram Não perguntei Calma, é que eu vou já falar dele O que é que ele diz Olha aqui Cuida do couro cabeludo? Tem esse shampoo aqui Eu quero saber se alguém já usou Plantas Vergana Liberato Porque meu cabelo está caindo, né? Eu estou metendo babosa Aqui Plantas Vergana Cuidar Fortalecendo o couro cabeludo Alguém já viu essa marca aqui? Conhece? Eu ganhei esses produtinhos aqui Eu queria perguntar para vocês Depois vocês me falam aí embaixo Já usaram se é bom ou não Se para a queda de cabelo ou não Vamos falar aí de Eduardo Costa Será que ele é ou não é? Será que essa coca é fanta, gente? Olha só Depois vocês podem ver aí No site GTS É, GTS O que o Eduardo Costa Andou falando esses dias Ele já andou dando um pega E alguns famosos aí Será que ele pegou o bate? Bate e volta Não é apresentador bate não Meu povo Vocês é muito assim Maldoso Bate e volta Será que ele realmente Já pegou um famoso? Ficou E agora ele assumiu Que gosta da fruta? Eu gosto é assim Quando a pessoa diz Eu gosto De homem E a outra Eu gosto de mulher Cada um tem que viver Do jeito que quer Afinal de contas Quem está pagando as contas De aqui é alguém? Ninguém, meu bem Se o cara realmente gosta De ele é Deixa ele para lá Vamos lá Eduardo Costa Cantor sertanejo Em entrevista concedida No Youtube Eduardo Costa Surpreendeu Ao acelerar Como sou homossexual Né? Ele é homossexual? Vamos lá gente Segundo o cantor Ele é um semi-homossexual Faz tudo Que né É um homossexual faz Ele diz que só não dá Rodela né? Faz horas Nos momentos íntimos Menos a penetração Sei não Já que ele Sei não Essa história está estranha Vocês acham que ele dá ou não dá? Eu acho que ele tem cara de quem dá Eu sou um cara muito organizado Muito ajeitado Tudo muito arrumado Eu amo E sou um semi-gay Eu faço tudo Que um G.I. Que ele disse Né? Esse nome Faz ou não Eu só não dou Os olhos Que ele quis dizer né? Porque se ele der os olhos Ele pode ficar cego Não é verdade? Vocês estão entendendo Não é verdade? Foi o que ele disse Ele ao ser questionado Sobre vício de sexo O sertanejo já tem 42 anos E já havia aberto Sobre um jogo de vício de relação A mesma entrevista revelou Que gosta de frequentar É... Surubas e outras coisas mais Surubas? E os remédios? Misericórdia Vem pra cá Pra Goiás Eduardo Costa A gente também gosta A gente é um casal aberto Meu sonho Meu sonho Vem pra Goiás Delícia Eu quero te pegar aqui A gente também gosta A gente é um casal aberto Alasso naveto Tudo aberto Se você vier Você vai se apaixonar E eu não sei Quem vai pegar quem Mas alguém pode não levantar No outro dia Delícia Vem pra Goiás Vem pra Fazenda Eu quero você Eu te amei Por você dizer isso Que é um semi É GI Sei lá Alguma coisa Beijo pra todos os gays do Brasil Tá? Pra todas as lésbicas Beijo pra vocês Que realmente assumem De quem vocês gostam E não tem vergonha Vamos continuar assim Dessa forma Aí meu amor Aqueles também que são bissexuais Gostam de homens Gostam de mulheres E aqueles que gostam de negão Como eu, né? Meu bem Quando passa um negão Perto de mim mesmo Eu estando com o ônibus Eu não consigo deixar De olhar O bom é nós respeitarmos A opção sexual Das pessoas É isso aí, gente Mas enfim Eduardo aí Que tá com uma polêmica Muito grande Porque ele, né? Pegou ali Destruiu um casamento Na realidade, né? E a mulher Foi logo morar com ele Epa! O negócio ali Tá ficando bom, gente Vou mostrar pra vocês Mais tarde E ele diz que gosta De fazer sexo Quinze vezes por semana Tá pior do que Gabriel Meu filho de 22 anos Como é que eu sei disso? Ah, sei lá Meu filho de 22 anos Não fala tanto em sexo Pelo menos comigo Que sou mãe dele Como Eduardo Costa O cara é um touro, né? Um cavalo Nem cavalo faz isso Quinze vezes por semana, hein? Eita, nós Vem pra Goiás Vem pra Goiás, delícia Eduardo Costa Nunca quebrou o negócio, né? Pois é, porque eu vivo Com um que já quebrou Duas vezes Vem pra cá Que eu também gosto De fazer 17 vezes por semana E a gente vai se encontrar Eu tenho um closet Eu tenho um triplex Eu tenho um cagadouro Eu sou noiva Mas não tem problema, meu bem A gente dá uma puladinha fora Gente, vocês acham que essa história De Eduardo Costa É verdade ou mentira? Que ele faz 15 vezes por semana Você já conheceu Algum homem assim Ou alguma mulher Que era viciada 24 horas em sexo Que ele quis dizer Que ele é um bissexual, né? Que ele pega os meninos E as meninas Bom, eu não tenho nada contra isso Pelo menos parece Que ele se assumiu Que a coca também É fanta E uma fanta laranja É tudo de bom Nas nossas vidas Não é verdade, meu povo? Beijocas! Mas eu acho que ele mentiu Dessa história de 15 vezes Ele não tá com essa potência toda, não Não tem cara disso, não Nunca! Ainda mais o tanto que ele bebe Tá doido, menino! Vem pra Goiás! Vem! Goiás, a gente espera